Mal acaba barão, Andrei já leva uma embora Poupa do Dorme Fora Só vai chegar em casa meio dia ou uma hora Poupa do Dorme Fora Poupa do Dorme Fora Poupa do Dorme Fora Ela esquece de envolver, ela faz a proposta Poupa do Dorme Fora Poupa do Dorme Fora Poupa do Dorme Fora Poupa do Dorme Fora Só vai chegar em casa meio dia ou uma hora Poupa do Dorme Fora Ela esquece se envolver, ela faz a proposta Não pode dar de fora